Bom dia pessoal, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês Esse lindo imóvel Pessoal, dá uma olhada aqui bacana Sobrada aqui é top pessoal Bem iluminado, bem arejado Que é top, acompanha comigo Bom pessoal, aqui temos a área de serviços Bacana Aqui logo de começo temos a cozinha Cozinha bacana, bem espaçosa Show hein Pessoal, a localização aqui é ótima Fica localizada aqui no Jardim Baronesa Em Osasco Bom pessoal, aqui no corredor A direita temos o primeiro quarto Quarto bacana, bem iluminado Aqui ao lado pessoal, temos o banheiro Ao lado temos a sala Sala bem ampla Pessoal, a pintura Os pisos Estão tudo ok Vale a pena vir conferir hein Por último pessoal, aqui no final do corredor Temos o segundo quarto Esse quarto aqui é bem espaçoso Casa é show hein pessoal Bom, e é isso pessoal Para mais informações Entre no nosso site E agende uma visita conosco Estaremos aguardando Até mais